O concurseiro que ligou pro hotel e disse assim, ah, não, mas não vai ter, agora vai ter, não, não, cancela a minha reserva, não, volta a minha reserva agora, não, peguei o voo, cheguei lá, pô, esses dias o Mário tava fazendo prova, pegou um voo, foi pra, acho que, João Pessoa, não sei, não teve prova, chegou lá, não teve prova, e aí? Aí pagou o hotel, voo, não sei o que, pô. Imagina, tá entendendo? E os caras ganhando milhões lá, e tem um erro desse, e quem é que paga? Paga você, tá entendendo? Então por isso que eu acho, assim, que é muito estranho que não tenha nenhuma regulamentação pra isso, que é outro ponto, né? Quanto a, ah, não, vai ser anulado, vai ser anulado, cara, assim, é, 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 eu ficaria muito triste se eu tivesse na situação, me coloco, assim, na situação de, porra, imagina, fui aprovado e agora, não, 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 não me aproveitei desse, desse gabarito, fui aprovado e agora tão me tirando. Me fudi, né? É, ou então, porra, é a minha última oportunidade, tem um, sei lá, limite de idade, próximo ano não vou conseguir, caraca, ficaria arrasado também. É triste, né, velho? Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, e o cara, digamos, tem 80 vagas, certo? Só fazendo um chute aqui. E o cara que ficou em 85, e tem 5 lá dentro que fraudaram, ele tá de boa também? Porque ele também foi lesado. Sim. Então não vai refazer esse concurso? Então, assim, tem toda uma gama de pessoas ali no meio que foram lesadas pela banca, e, cara, com todo respeito, eu acho que, assim, se eu sou juiz, é o Caneto, e indenização. Indenização. Porra, se o cara recebe indenização porque o cara perdeu um voo e chegou tantos minutos atrasado porque é dano moral, como é que não tem dano moral num negócio desse? Sim, pelo menos do que você gastou, velho, de, tipo assim, no mínimo, passagem, hotel, inscrição do concurso, e não vai acontecer nada, esse que é o problema. Se for cancelado, eu acho muito difícil, porque, cara, assim, o que acontece? Vamos pôr aí, o governo de Alagoas, por exemplo, gastou, sabe-se lá quantos milhões pra fazer esse concurso, né? Vamos pôr aí, 10 milhões, 20 milhões. A banca embolsou 20 milhões. Mais as inscrições do concurso, mais tudo que acontece, etc. Você acha que é do interesse de alguém, velho? Na moral, no alto escalão, fala, caralho, a gente botou 20 milhões nessa merda, e vamos jogar isso no ralo agora? É, teve fraude aí, cancela isso aí, vamos refazer o concurso, mais uma nova licitação. Mano, há um interesse ali de que essa porra não deu nada. Sai de qualquer jeito, é sempre o interesse da administração que o concurso saia. Cara, não tem nenhuma administração que interessa a quem interessa um concurso não sair. A administração dá o jeito que for pra convalidar os atos administrativos, pra quem estuda do direito administrativo tá entendendo o que eu tô falando agora. Pra convalidar um ato administrativo pra tentar fazer um concurso sair, filho. Não tem, tipo, com certeza, não tem interesse pra eles, não tem. E aí fica essa situação que é triste, mas, pô, eu já tive um concurso que eu passei e ele foi anulado. Eu não tive culpa nenhuma, ninguém teve culpa, mas, assim, tomei no rabo. E nunca ganhei nada, eu lembro que um pessoal na época tava querendo entrar com indenização lá, e ação coletiva, acho que nunca deu nada pra ninguém. E o problema é que ninguém é responsabilizado. A banca que fez não é responsabilizada, a administração pública que organizou não é responsabilizada, a única pessoa que realmente perde é o concurseiro, velho. Então eu falo sempre isso, eu acho que o Brasil, ele tem muita lei, tudo é muito regulamentado, tudo tem que ter lei. Esse cara tem lei do som, que você não pode ter o tanto decibéis, não sei o quê. Tudo no Brasil tem uma lei, cara. Tem lei de fila, tem lei de absolutamente tudo. Isso é um pouco chato, mas tem, assim, tipo, concurso, a gente não tem lei. Aí é isso, cara, as licitações ocorrem, a gente nem sabe o que aconteceu. Ah, a banca tal ganhou, quanto que ela ganhou? Como é que é esse contrato? Não, ninguém sabe, o contrato tá lá, assim, ninguém se interessa também em pesquisar muito. Quem é que decide o que vai cair? Quais são as prioridades? Porque todo mundo fala, todo mundo fala não, o que eu já consegui pesquisar sobre isso, porque, assim, uma vez eu já tive essa curiosidade, diz que é o órgão que senta com a banca pra dizer, assim, o que é que ele quer priorizar e tal. Mas quem é, de fato? Como é que isso acontece? Sabe, o concurso é tudo muito meio... É, ninguém entende, né, velho? Você só sabe a prova lá no dia que chega e já era. Tá entendendo? Assim, o que que... Uma ideia pra mim, votem em mim, que eu vou... Vai pra deputada estadual no Ceará aí. Vai pra deputada estadual no Ceará. Uma ideia que, assim, nem é minha, mas que eu ouvi, que eu falei, cara, é isso, tá ligado? Assim, concursos, eles eram pra ser igual faculdade. Não tem a faculdade pública e não tem uma previsibilidade de quantas pessoas vão sair, quantas pessoas vão entrar, como é que, assim, que vai ter... Faça chuva ou faça sol, vai ter um edital, porque na faculdade também é um edital. Edital publicado e provas acontecem. Então é como se fosse um concurso público, faculdade federal e tudo mais. Faculdade estadual, pra quem não tem a NEM, né, mais ainda. Mas, assim, por que você não faz isso com um concurso? Porra, dá pro órgão saber, mais ou menos, da Polícia Federal, por exemplo, que ele precisa, a cada quatro anos, ele precisa de, sei lá, 2.500 homens. E, porra, então, a cada quatro anos, de edital, vai ter concurso da Polícia Federal. Acaba com esse negócio do cursinho, dizendo que vai ter concurso sem ter, pra vender material. Você viu uma lei que estão fazendo disso aí? Não, estão fazendo isso aí? Estão fazendo essa lei? É, não sei se foi a Bahia, cara. Eu vou dar uma olhada. Ah, não, Vivi, não, mas também, aí, pronto, aí o Brasil, o Brasil é o Brasil, o Brasil, ele não é pra Bahia. Não sei qual estado que fez isso, cara. Aí, eu acho que foi, acho que foi, foi no Nordeste, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Aí, o cara do Espírito Santo, ele, 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 ele teve uma, o brilhante dele acordou, um dia falou, tive uma ideia, vou acabar com esse negócio da galera vendendo edital pro INSS sem ter o edital do INSS. Não que não vai sair, tá, o edital do INSS, não tô dizendo isso, porque daqui a pouco vão me cobrar, dizer que daqui a pouco sai, né? Ah, eu tive uma ideia. Tá proibido vender com o seu produto dia de tal que não tiver, pô, é um gênio. O cara pirou, velho. Como ninguém não pensou nisso antes? Porra, claro que não vai dar certo, né? Claro que não faz o menor sentido. Tipo assim, pelo amor de Deus. Não, a justificativa dele foi boa, velho. Ele falou assim, que ele é da Assembleia Legislativa lá, né? Aí, ele falou assim, ele falou, porra, ninguém é que aguenta mais aí, porque esses cursinhos estão falando que vai sair concurso da Assembleia, e todo dia a gente tem que responder e-mail falando, e o concurso? E o concurso? Não tem concurso, a gente já falou, só que a porra dos cursinhos do Espírito Santo fica fazendo propaganda, velho. O dia inteiro que o edital é eminente, tá saindo o edital. Aí ele falou, não, agora vai ter uma lei que pra vender o curso, tem que ter edital publicado. Não, os caras do cursinho, eu vi assim, a galera que trabalha com cursinho surtando, meu Deus do céu, porra, os caras tão, caralho, vai acabar com tudo. Mas não seria muito, não seria muito mais lógico, entendeu? Você tem uma previsibilidade assim, pô, e os TRTs, unifica, pode unificar o concurso TRT, TRE e tal, faz um concurso nacional, a cada quatro anos tem esse concurso, e a gente vai ter, tipo assim, cinco mil vagas pra técnico, quatro mil vagas pra analista, e acabou, meu filho. Não tem mais, não tem amanhã, depois, antes. É muita especulação hoje, né, cara? O mercado se mantém disso, velho, de especular. Se mantém disso, de você dizer que vai sair, aí não sei o que, aí favorece aquele que tem aquela informação privilegiada, aquele que conhece alguém de dentro do RH, do não sei o que, sabe? Tipo, e fica nessa coisa, cara, onde não há luz, há merda, sabe? Tipo assim, quando não tem, quando não tem clareza, só não cheira bem. Então, bota luz na parada. Não, fazer assim, com previsibilidade assim, são tantos por ano, acontece assim, 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 e acabou, e não vai ter, e pronto, facilita.